Após três meses de espera, o paranaense de futsal Série Ouro vai começar. A versão 2023 terá 14 equipes e uma nova fórmula. Os times foram divididos em dois grupos. A primeira fase terá três turnos, mas o número de jogos diminuiu, aliviando um pouco o calendário dos times. Mais uma vez, a região sudoeste chama a atenção. São seis representantes na principal competição do estado. De Chopinzinho vem o atual campeão. A Cel, que conquistou o título inédito na última temporada, já vem se preparando algumas semanas. Nossa preparação para a competição do Série Ouro já se estende quase 45 dias. Com a preparação da pré-temporada mais física, depois já incluindo bola e pegando alguns conceitos de jogo. Tivemos a Copa Chopinzinho, onde temos vencedores, mas sabemos que mesmo sem os vencedores, a avaliação é necessária. E após a avaliação de estatística, qualitativa e quantitativa, a gente entende que há algo muito ainda a melhorar. Os atletas que chegaram e não estão se encaixando. Já estamos bem melhores do que há 20 dias atrás e sabendo que vamos enfrentar um grande ano, um ano difícil, como todos sabem aqui do campeonato de Série Ouro do Paraná. No mesmo grupo da Cel está o galo de dois vizinhos. O time que já foi finalista da competição tem o técnico fininho para comandar a equipe. E as expectativas sempre são as melhores possíveis, apesar de algumas mudanças da nossa equipe. Mas estamos trabalhando diariamente para buscar o conhecimento diário dos atletas. E a gente espera fazer um bom trabalho para que a gente possa estar brigando para chegar nas pontas. Um campeonato difícil e sempre com muito respeito aos adversários e a gente vai em busca de sair. O Marreco também já foi finalista da Série Ouro. Aposta no técnico Banana e uma equipe reformulada para 2023. O Marreco vai brigar por os objetivos, por etapas, buscar classificações por aí seguindo dentro da competição. A gente teve uma reformulação 99%, é uma outra equipe. E a gente está tentando colocar o trabalho da melhor maneira possível para enfrentar essas grandes equipes. Como eu falo, todas não há uma equipe que pode dizer de nível baixo, sempre todas as equipes de nível bastante elevado. Por isso os jogos são difíceis e o Marreco tem que estar preparado para essas situações. No outro grupo, mais três equipes da região. O Pato Futsal manteve a base e buscou reforços. O técnico Sérgio Lacerda acredita em um grande campeonato e vai em busca do seu terceiro título como treinador. É um campeonato que a gente espera que dá uma dificuldade muito grande e sonha. Eu digo assim para o meu, não é porque ele já foi ganho liga aqui, mas a ideia minha, no meu pessoal, é chegar. Eu sei porque é muito difícil, mas chegar e brigar pelo campeonato. Brigar no sentido de querer ganhar. Então acho que a gente vai nessa condição, o Lacerda vai nessa condição. Claro, respeitando todo mundo, como eu te falei, porque é um campeonato muito difícil. Mas com um querer muito grande buscar novamente e ser campeão paranaense do ano 2023. Em Ampere, o técnico Dalton Bacana espera melhorar o desempenho que levou o time às quartas de final na última temporada. Porém, sabe que o campeonato é muito disputado. A gente tem como objetivo de fazer uma melhor campanha do que foi no ano anterior. Conquistamos um feito no ano de 2022 e a gente vai em busca de fazer uma melhor campanha para o ano de 2023. Claro que sabendo que, para mim, Dalton, eu vejo como o ano de 2023 vai ser um dos anos mais competitivos da Série Ouro do Campeonato Paranaense. E de Mangueirinha vem a novidade da temporada. O MEC vai jogar pela primeira vez a Série Ouro. No comando técnico, um comandante experiente. É um desafio grande assumir uma equipe que está iniciando a sua trajetória na Chave Ouro. A gente sabe disso, quando foi convidado a assumir. Esperamos ter competência para levar o MEC ao lugar mais longe dentro da competição. Fizemos alguns amistosos aí que podemos conhecer o grupo, preparar o grupo. Agora temos uma estreia dificílima contra o Cascavel já de cara, depois não morando em casa, minhas duas últimas equipes. Mas isso também é motivacional para o grupo e para nós. Agradeço o convite da diretoria do MEC por me trazer a trabalhar aqui. Espero, como eu disse, ter competência, ter qualidade junto com o grupo, fazer uma bela campanha dentro do estadual e dentro das competições que o MEC disputar. Até dezembro serão mais de 150 jogos e uma disputa que vai agitar o estado e principalmente a região sudoeste em busca da taça.